Pra vários amigos, pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato do turco meu Pode falar, pode falar Na sala da minha mãe que tem hoje, pode falar Pode falar, pode falar Nós vamos ver esse aqui que tem hoje Beijinho na boca Chave cadeira, tira minha boca Tira a tela, tira a leva mais ao mar Beijinho na boca Chave cadeira, tira minha alma Tira desconsidera, tira a tua iria a dar Tira a tua vida, tira a tua meuca Ficar lá, os anos vão ver Tira a tua estímulo, sabe que tem rua Muita é pequeno, vou falar Tira a tua vida Um chão E para o mal de mim, a varia já me loteu A lava de mim, a varia já me rompeu Fica aí cuspindo no prato do fogo meu Fica aí cuspindo no prato que eu tô comendo Pode falar, pode falar Mas fala que eu tinha que até o rosto do meu Pode falar, pode falar Mas fala, meu senhor, que eu tenho o dito Beijinho na boca Puxa meu cabelo, que era minha roupa Faz bem gostosinho Aquele Puxa meu cabelo